Olha só, mais um golpe foi registrado aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma pessoa perdeu... Oh, meu Deus do céu, hein? Cinco mil reais. Gente, quantas vezes eu falo pra vocês. Este tema tem que ser abordado no almoço com a família, na roda com os amigos de Tereré, ou tomando aquela cevadinha ali, que todo mundo gosta, uma maioria gosta, para ficarem alerta para os golpes que estão sendo cometidos aqui em Três Lagoas, gente. Ligou? Ah, aqui é o Banco X. Você desliga, porque banco não liga. Agora a vítima perdeu cinco mil reais. O repórter Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, a gente fala sempre aqui sobre os cuidados que a população tem que ter quanto a não cair nesse tipo de golpe. Infelizmente, ontem, mais uma pessoa foi vítima. Dessa vez, o que aconteceu? Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para dizer que teria caído num golpe. Ela recebeu um SMS de um número no seu celular dizendo que ela teria feito um empréstimo de dois mil e pouquinho. Ela foi até o banco e o banco disse que não. Ela cancelou esse empréstimo. No outro dia, ela procurou o banco novamente, porque ela queria ter certeza que esse empréstimo teria sido cancelado realmente. O banco disse que sim, cancelou, mas que tinha um celular cadastrado na conta do pai dela. Ou seja, esse empréstimo era na conta do pai. E aí ela falou, não, mas eu não tenho nenhum celular, esse celular a gente não conhece. Desconsidera, descadastra esse número de celular aí. Ele descadastrou, só que ele falou para ela, ó, vou descadastrar aqui, só que já tem um Pix agendado de cinco mil reais para amanhã. No caso hoje, ele falou, não, mas eu não tenho, não fiz nenhum cadastro e tal. E aí o que acontece? Ela ficou aí com um prejuízo de cinco mil reais. A gente fala sempre, orienta para que você tome cuidado, para que você não clique em qualquer link que você vê por aí, porque esses indivíduos, eles estão aí para clonar mesmo, eles clonam o número de celular, eles se passam pelas pessoas e aplicam golpes, né? Só ontem tive conhecimento de que três pessoas quase foram vítimas no estado do Paraná que entraram em contato comigo também pelas redes sociais. Então não é só no estado do Mato Grosso do Sul, é no Brasil inteiro. E os cuidados são o mesmo, né? Tomar cuidado com quem você paga porque tem um golpe do falso filho, tomar cuidado com quem você paga porque tem um golpe do falso boleto, tomar cuidado, né, com quem você compra pela internet, porque também tem os golpes aplicados das vendas pela internet. São vários tipos de golpes que estão acontecendo aqui na nossa região. Então, fique ligado, não seja a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio.